Pessoal, lembra que na semana passada a nossa primeira postagem no Instagram foi uma foto da reforma da Policlínica? Pois em um minuto vamos mostrar pra você a verdade dos fatos. Olha, apenas reboco e troca do telhado. Isso aqui é reboco. Reboco não precisava ter arrancado. Eles arrancaram o reboco todo e fizeram o reboco novo. A grade é a mesma, as plantas são as mesmas, não aumentou cômodo nenhum, a não ser um ou dois que estão aumentando. A lanchonete tá aqui e pra provar isso nós vamos mostrar a placa com os R$ 2.220.000, R$ 13,62. Olha aí. Olha aí. A placa que nós filmamos na semana passada. Certo? Tá aí, foi trocado apenas o telhado. A TV do povo, a gente se encontra aqui. Valeu, pessoal.